Dejeitinho É Deu 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 Rapaz ali Deu 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 Merece uma espancada boa Merece Merece Lá de onde agora não tem uma gota serena Deu Deu É É É É É É É É É Essa plaga Isso quando era novo Isso não fazia nada que prestasse Bargunceiro Desses cachaceirinhos safados Agora você está adivinhando? Não Eu estou Eu não adivinhei Eu conto uma história errada O povo diz que eu sou mentiroso Mas é porque tem medo que gostam de me arpegar mesmo Você está adivinhando agora? Seu filho do arco Bargunceiro Deu muito trabalho Lopim Não Eu Beber cacaço só bexiga Era É Eu tenho bebê cacaço Eu não vi muito Se você está numa mesa sozinha Mas então minha briga era bem rasinha né? Não, não, não Nunca brigou não? Não Não É que não estou fazia nada aqui pré Tua cara está dizendo Agora você tem Beber cacaço que nem disse Você deixou ela chacunia Você ia para uma dança caçar bagunça Ele nem disse lá É É É Bagunceiro Apanhou igual galinha rapaz saiu do choco Eu nunca levei uma tapa Nunca O cara não nega Oxe O cara não nega 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 Aí pega pega Aí eu tomei que eu não ia pega 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 Eu já estava me entregando Já para eu sair fora Aí Apanhado Apanhado o que? Eu dava lá uma tapa no canto Eu batia no meu relógio Joga em rimbo dele Aí o cara ia para onde mais? Então está bom Não digo que eu lhe der uma pisa amarrada Quando fizer essa casa Vai ser a inauguração Vou dar uma pisa em você amarrada No pé desse perreiro Aperreiro Olha ali de trás dali Ô lindo Deus Quando você chegar amarrou você na outra perna Sardinha Boba Viu? Hã? Aí eu Meu bordeiro Ai eu tá E eu vou vim com gato Eu dou uma mão para ele Que gosta Fala lá para a cozinha Aí ele vai para a cozinha Aí eu Ai 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 Aí vai dar para você Ai 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 Aí ele vai para a cozinha Olha o tirinho Olha ali ó Olha ali ó Mas vai ajeitar Se tu ver Mas vai ajeitar Não sei se É porque ali Não sei se eu digo É porque ali É porque ali É o ponto da coisa está Tu está dizendo o que aí Antônio? Que eu? Sim Estou mostrando o serviço ali Não Você está Você está no outro assunto aí Não Estou dizendo a ele Apontando para ele Para ele ver o serviço lá Que está faltando fazer lá em cima Olhe para cá Para ele ver o serviço Ah Eu não sei nada Nos dentes para cá Ah Safado As coisas não Arragaçazureço Ah eu postando uma coisa Seu fela da puta Para a pessoa Eu arrumar arragaçazureço E essa pilope Também Ela é você A boba do rato E eu fui para dizer Eu contando uma coisa totalmente diferente Esse safado Eu estou contando a história Ele fica duvidando do Cláudio Eu não estava nem escutando a conversa Olha você Bota na sua cabeça também Viu? Pois é Eu começo a castigar para o morro E quando eu chegar no hiver Eu boto para arrombar Viu? Deixar vergonha Antônio e você Você? Que rapariga da série Ah Que querem pegar na turê Ah Não brinque não Se eu pegar nessa margarota de urelha Eu levo ela Viu? Se minha perna tivesse bolo Eu metia o pau no seu cu Para rodar assim Olha só Só arrancava quando Descumprido Vai dar sentido Seu safado Seu safado O que é aquele rapariga da peste? Você se orienta Aqui eu só respeito gato e os outros Vai lá para o cacu Vai lá para a carruela ali Tem o cacuou barra dali Tem uma A doona Olha A gruça do pau dele Viu? Ele gosta de ir mais Ele gosta de ir mais comendo Dá para tu Seu velho desbocado safado Ah velho Prenda a fada e dizia as coisas Safado Como é que tu não tem gato quando Como é que tu não tem gato quando está com certas palavras Que eu podia me arrancar a urelha dessa Ah Como que era? Como que era? Como que era? Como que era? O pobre do cachorro Tem o nono mesmo Olha Mas o que está aqui? Viu? Dá para tu Dá para tu? Que velho desbocado safado Diga assim mesmo Que safado Mas eu vou te dar uma disciplina viu Eu vou te dar uma disciplina viu Oi de cururu da pele Não foi aí? Não Se vir com um presente você mais dele aí Você deu um presente para ele não foi para eu não Onde é? Você é um pilota não? Já Não Em vez de conversar uma coisa de futuro não É uma piadinha com um jeito safado É um pilota não Não tem ninguém eu não sei de que aí o carro Calma velho de trazargonha Eu vou te dar uma disciplina Eu vou te dar uma disciplina Eu vou te dar uma disciplina Ei Lopi Hã? Aí dá para ele não dá? Dá dá e sobra Dá e sobra É É como diz ele aí dá para o papê dele Dá e dá para o papê dele Dá para o papê dele não dá o quê? É Dá para o papê Tem sobra ainda um pedacinho ainda Ainda sobra um pedacinho? Tem sobra um pedacinho? Pô, tem sobra aí Ele tem a bíblia O bico da venta fina Fene que nem De venta de furão Isso aí foi criado sem disciplina Hein? O que é isso aí? Dá para ele? O que é que você está olhando para ele não? Não, eu perguntei se dava para o senhor O que eu estava oferecendo Eu ia dar para você Por que eu não sei para você dar para ele Tá Porque ele deu para o senhor Ele deu para o senhor não foi eu não Foi E aliás por dois também Hã? E aliás por dois também E aliás por dois também E aliás por dois também Aí Aí Viu? Aí tem receita Você deu primeiro aí Ah não foi eu não Foi bom se arrombar em vocês todos dois Aliás por dois E por dois ainda é só um pedacinho ainda Estão compreendendo A minha parte pode ficar para você Hã? A minha parte ia tocar para mim Não pode ficar para você Não pode ficar para você É por dois mesmo Dois Quando chegar no caminho Perto de testarado você passa um pedacinho Eu quero lhe dizer a você Hã? Que para a semana Você não toma as providências desse serviço aqui Para a semana ele não está terminado não viu Que eu quero vir aqui Aí o senhoria me paga Hã? Você fica botando uma hora Nesse Nesse cela da puta É bota Olha eu quero esse discurso Agora eu acho engraçado Tu é todo bravinho Fulado de Tonho Chega puxa na orelha E tu não tem coragem de chegar perto dele Não eu não vou puxar Porque ele está com esse peixe Essa bengala na mão Hã? Aí ele vai fazer uma coisa aí Eu quero quebrar Fernando Henrique Eu sozinho Que eu quebrar na terra quente Que ele fica sentado lá Gritando Oh Oh gato E eu Diz que ela está no cação atalhando lá Lá na cabeça do ar E de lá o caba não escuta E você se lascando aí Para nós quando chegar A sapata da bunda dele E sair na terra quente Não mas você só te sai Vai com o Tonho mesmo Eu estou aqui Com o Lopim você não tem coragem não Não tem o que? Eu já vi Tem não Tem não Tem não Você não chega nem perto dele É o medo é grande Eu pego uma cerâmica daquela ali Eu faço assim Se eu pegar Deixa eu pegar Se eu pegar E eu pego Eu não vou pegar mais Eu vou pegar assim agora Pega Quer eu puxar ela Eu aposto Eu tô vendo Pera aí Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Aquela cerâmica ali Aí Aí Deixa eu pegar se eu pegar aquele pedaço de cerâmica só abastar aquele pedacinho ali se eu pegasse ele eu vou pedir para eu pegar ele joga esse pedaço de cerâmica aí ó ó eu vou dizer a tu vai lá para aquele caminhão fica fogo lá para onde é que a tu só desce perto para que os olhos de uma briba acaba velho eu não sei qual gato a tua era uma peste dessa quando é a do bicho o bicho tem os tetôs o que tu muda pelo que é isso qual é os tetôs todos os dois então você está sério você está sério ó Lopinho mais delícia e bora a tua tua vai longe gente eu vou de mata eu vou dormir hoje aqui na Lopinho e a esse medalha no meu quarto lá já tu está na cerâmica aí ó aí ó Lopinho tu vai deixar Lopinho eu estou trazendo café para a Tiringa não o café pega ele lá bicho porque ele joga no café no mar eu tenho que tomar café no ai deve pimenta pimenta? e aí Damiana sim como é que está? está boazinha? boa toda rapaz né é querido quer ter um quarto aqui é mas se mais delícia tem umas horas não é Lopinho? não deixa não deixa? não deixa eu já dei uma disciplina nele eu disse não pode tomar de conta eu vou lá eu disse que vai lá para o nele lá mas o nele não vai que eu vou passar eu vou mandar passar o trator olha aí ó olha Lopinho não é para dar a Tiringa não não é que ele está com problema com você que doré pode 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 dar a sabonha acho que vai vai porinho sim olha aí eu vou comer um bolinho aqui ai eu sou bom eu sou bom eu vou tomar só um pouquinho de café bota 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 então está bom o café chegou daqui a pouco nós vamos embora e muito obrigado e volto sempre não é isso? é, obrigado também seu quando vem agora e deixa essa bolha aquela ave quem? na bexiga não é para ter uma olhada não? não eu sou o primeiro a vir agora se você não quiser vir aqui você morre deu uma arrombada vou botar aqui um pouquinho aqui um pouquinho tá bom, tá bom, tá bom obrigado valeu